Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema Substratos Celulares. Veremos substratos celulares e suas aplicações. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de conhecer diferentes substratos celulares, conhecer a aplicabilidade desses substratos em diferentes tipos celulares. Essa aula foi elaborada por mim, contou com a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manuel e da Nátaly. Além do Meio de Cultura, é necessário que o ambiente para o cultivo de células seja favorável. É importante saber que a célula depende de ancoragem via receptores para interações célula-célula e célula-matriz extracelular. Então, é necessário conhecer a célula de trabalho para, então, definir o seu substrato. Também é importante saber que tipos celulares diferentes apresentam necessidades diferentes. Agora veremos variações de superfícies para o cultivo de células. O polistireno. O polistireno é um material plástico, que são exemplos de placas, multipóxos e garrafas ou frascos utilizados em cultura de células. O polistireno é muito hidrofóbico, o que dificulta a adesão celular. Então, para que a superfície do frasco seja adequada para o cultivo de células aderentes, é necessário realizar um tratamento físico-químico capaz de transferir grupos polares ao polistireno, tornando sua carga negativa e hidrofílica. Com isso, esse material permite que proteínas de adesão celular interajam eletrostaticamente com as cargas negativas da superfície do frasco, desencadeando a produção de matriz extracelular pela célula, sua adesão e proliferação em monocamada. Exemplos de células que se adaptam a esse tipo de ambiente são células aderentes como células de linhagem, células trombo-adultas, fibroblastos, entre outras. Superfícies recobertas com proteínas, ou coaching, consistem no polistireno recoberto previamente com proteínas. Essas proteínas são absorvidas ou imobilizadas na superfície e auxiliam na adesão e proliferação celular. Para determinados tipos de celulares, a presença dessas proteínas também favorece a diferenciação celular. Exemplos de proteínas utilizadas para esse processo são as proteínas de matriz extracelular e também proteínas artificiais. Esse processo é indicado para células que apresentam maior dificuldade de adesão e proliferação, como, por exemplo, células isoladas de testículos, ovários, hipófise, próstata, tecido ocular, entre outros. Superfícies repelentes ou que proporcionam baixa adesão celular. Consistem em modificações da superfície hidrofóbica do polistireno, o que previne a adesão de células aderentes e semiaderentes cultivadas em suspensão. Ambiente recomendado para culturas celulares tridimensionais, como, por exemplo, esteroides. Para refletir, pesquise sobre as principais proteínas utilizadas para a produção de superfícies recobertas ou coaching. Essa foi a bibliografia utilizada nesse subtema. E, com esse vídeo, finalizamos o tópico meio de cultura. Agradeço a atenção de todos. Até mais! Agradeço a atenção de todos.